A morte do cantor Cristiano Araújo ainda continua dando o que falar. Isso porque Marrone, da dupla Bruno e Marrone, disse ter tido um encontro com o espírito do cantor já falecido. A revelação foi feita logo após a tragédia, que vitimou Cristiano Araújo e a namorada. Marrone contou ainda que é médium, e que viu Araújo sentado na sua cama tremendo. O sertanejo acredita que o espírito de Cristiano Araújo tentou fazer uma espécie de despedida. Eu fiquei muito comovido com isso tudo. O sonho foi para mim uma maneira dele se despedir. Eu passei a mão nele e dei meu adeus, disse o cantor Marrone. Marrone lembrou que Cristiano gostava muito dele e se disse muito abalado com a tragédia. O sertanejo falou também sobre a comoção da morte do famoso em todo o Brasil e que é muito difícil para uma família perder uma pessoa tão jovem. O músico tinha apenas 29 anos. Eu não vi o Cristiano em um hospital, com uma doença grave. Por exemplo, foi uma coisa horrível e inesperada esse sonho que tive, continuou Marrone em seu relato. Marrone ainda disse que tinha fé e acredita no que ele chamou de desígnios e Deus. O assunto voltou à tona, graças ao programa de Sônia Abrão da Rede TV. A apresentadora recebeu a sensitiva Márcia Fernandes que comentou o ocorrido. Ela disse que não tem dúvidas de Marrone ser médium e deu duas hipóteses para a visão do sertanejo. Segundo Márcia, se Marrone viu Cristiano antes do acidente, ele teria feito uma espécie de viagem astral se deslocando para onde estava o famoso que acabaria horas depois morrendo após bater com o carro. O segundo hipótese seria com a visão ocorrendo após o acidente. Nesse caso, Cristiano Araújo teria vindo contar que não estava feliz e ainda inconformado com a morte. Isso explicaria o fato do espírito estar tremendo muito. O Marrone precisará bastante porque a alma dele é muito próxima de Cristiano e que é preciso fazer um prévio descanso, disse a sensitiva. Márcia Fernandes